Olá, hoje eu vim trazer uma ASMR com sons de boca no rolinho, 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 que é muito relaxante. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. şeyi Vou , , , , . . Lucky horse Lucky inding Lucky 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 Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Guarulho 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 Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Feche os seus olhos Relaxe Tico Tico. Tico Tico Tico-tico-tico-tico E aí Gligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligliglig É isso aí. Gló, 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 gl Durma, 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 durma Durma, durma, durma Torma, 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 torma Torma, torma, torma Torma, torma, torma Torma, torma, torma Torma, torma Torma, torma, torma Torma, torma T devastate Torma, torma Tunta, tka tja T quickly, patka, t vict, patka T τ, cut, patka T panda, t 조�ıladna Taktu, patka, t Abigail chico 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 ch Bom pessoal Esse foi o vídeo Bem calminho Com sons de boca No olhinho Espero que vocês tenham relaxado Dormido Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Com seus amigos E deixe o seu comentário Aqui embaixo pra mim também Beijos, beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau